Faz o sexo Tropa dos que só comem loira, espanca na net Não ronca na nossa, nem paga de sete O magnata já se envolveu e fudeu O psico dessas paniquete Achando que eu nasci ontem Pra mim tu é mercenária Vou comer, mandar ralar E mandar outras pra minha casa Diz que eu não faço por onde Mas você também não vale nada Ovo bonito e bunda grande Igual você eu acho válido Pra mim isso não é novidade Eles, tá de sacanagem Há três anos atrás eu já tava surfando E roncando só de maquilária Tô começando uma dose de Jack Quase trezenta pra desestressar Briguei com a mulher por conta de bobeira Fuge na rua, eu vou procurar umas puta pra mim Gasta todo meu din Eu, eu não era assim Mas o tempo fez as coisas mudar O gelo derrete nesse whisky quente Maldita diamante atrapalha a gente Me chama de chato, senta sua idade Olho no banco de trás, vê estrela cadente Tiago não me liga com várias gatas Ela é minha esperança, eu não imagino Eu vou tá encostando Mas eu vou na carro, não esquece o lance A bala na água Tá achando que eu nasci ontem Pra mim, tu é mercenária Vou comer, manda ralar E manda outras pra minha casa Diz que eu não faço por onde Pra você também não vale nada Tô bonito e bunda grande Igual você, eu acho várias Tá achando que eu nasci ontem Faz o excesso Faz o excesso Tchau 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 Tchau